Olá, aqui é o Márcio. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como a gente pode desenvolver apps para Android. E esse vídeo é um pouco interessante porque a gente não vai utilizar a linguagem de programação para Android ou para iOS, que é o Xamarin, que é o da Microsoft, do Visual Studio. Nós vamos utilizar uma outra linguagem. Essa linguagem de programação, ela utiliza como base o próprio BASIC. Então, para quem já programa em Visual Basic, vai ser bem tranquilo mexer nessa ferramenta, porque os principais comandos dela são em BASIC. Então, eu estou aqui no site da ferramenta, que chama Anyware Software, e para a gente acessar essa ferramenta, a gente entra aqui no site b4x.com. Então, acessando aqui o site, a gente vem aqui em produtos, e eu tenho aqui o B4Android, BASIC for Android, eu tenho o BASIC for iOS, e o BASIC for Java, que é para desktop, e o BASIC for R, que é para Arduino. No caso, nós vamos utilizar aqui o BASIC for Android, para a gente criar os apps para Android. Então, eu vou clicar aqui. Essa ferramenta, ela é paga, tá? Ele dá uma versão gratuita de 30 dias, nós vamos utilizar essa versão gratuita, para poder fazer o nosso primeiro app. E se, acaso, você gostasse de familiarizar com a linguagem, você pode estar adquirindo aqui a versão full. Então, primeiro, a gente tem aqui os screenshots da ferramenta, eu vou ampliar aqui um pouco, para a gente ver aqui como que é a ferramenta, como que a gente trabalha com a ferramenta. E mais abaixo, tem o passo a passo para fazer o download. Então, a gente precisa seguir esse passo. Primeiro, a gente tem que ter o Java 8.jdk instalado. Então, aqui ele já dá o link. É só clicar aqui, ele vai remeter aqui para o site da Oracle, para a gente dar o download. Como eu já tenho configurado aqui na minha máquina, eu não vou dar o download novamente. Então, para a gente dar o download aqui, é só a gente selecionar aqui qual que é a plataforma que a gente vai utilizar. Então, no caso aqui, eu estou utilizando o Windows. Se você estiver utilizando o Windows, você precisa saber qual que é a plataforma dele, se é x86, se é de 32 bits ou se é de 64 bits. E aí, você baixa aqui o pacote e faz a instalação normalmente. A instalação é padrão, é só avançar, avançar, avançar e concluir. Então, feito esse primeiro passo, que é instalar o Java, a gente vai para o próximo passo. Vou voltar aqui na página. O próximo passo é a gente instalar o Android SDK. Então, eu vou vir aqui, clicar no download. Ele vai me remeter aqui, já para fazer direto o download do Android SDK. Como eu já tenho também configurado, eu não vou dar aqui o download do Android SDK. Porque eu vou cancelar ele aqui. O próximo passo é a gente baixar o trial aqui, a versão trial do Basic for Android. Então, eu vou clicar aqui. Você baixa aqui também. Você pode ver que já está até aparecendo um aqui, porque eu já configurei o Basic for Android aqui, trial na minha máquina. Então, ele está vendo aqui como um, quer dizer que eu já tenho instalado ele aqui. Então, é só seguir os passos normais de instalação. E depois, eu vou abrir agora a nossa IDE do Basic for Android, que a gente precisa fazer a configuração para a gente conseguir programar aqui no Basic for Android. Então, vamos lá. Estou aqui com a IDE já aberta. Quando a gente abre a IDE, ele já aparece essa tela, já com um projeto aqui aberto em branco. Antes da gente começar a programar, a gente precisa fazer a configuração aqui dos pacotes que a gente acabou de instalar. Aqui no caso é o Java e o Android SDK, Java e o Android. Então, eu vou vir aqui em Tools e configurar aqui Pets, que é onde a gente vai selecionar aqui o caminho da instalação. Então, aqui ele já dá uma dica, onde está o arquivo. No caso, se você selecionou uma outra pasta, você seleciona a pasta e ele pede esse arquivo aqui. J ou Java C.exe. Então, o que vai estar dentro da pasta JDK 1.8, que a gente baixou, é achar o Java.exe. O próximo caminho que a gente tem que selecionar é o Android.jar. Então, está pedindo aqui o Java.exe, agora o Android.jar. Aqui ele mostra o caminho padrão de instalação. Se for alterado, você seleciona também o caminho onde você fez a instalação. E, vindo até aqui na pasta Android.exe, vai encontrar aqui o Android.jar. Feita essa configuração, a gente já está pronto para criar o primeiro projeto e já criar o nosso primeiro app aqui no Android. Só que, para a gente testar o nosso app, a gente tem duas formas para fazer o teste e a execução, para ver se está tudo funcionando. A primeira forma, deixa eu só dar ok aqui nessa tela. A primeira forma é a seguinte, a gente pode conectar um celular app direto aqui na nossa plataforma. Ou seja, a gente não vai emular um celular aqui no próprio computador. A gente pode já mandar o debug, o teste direto para um celular Android. Para isso, a gente precisa baixar uma ferramenta. Eu vou voltar lá no site, eu vou mostrar qual que é a ferramenta que a gente baixa no celular e faz a conexão através aqui da IDE. Então, eu vou voltar lá no site. Então, eu estou aqui no site. A próxima ferramenta que a gente tem que baixar é o Basic for Android Brindic, que é opcional. Por que que é opcional? Eu posso estar utilizando uma máquina virtual aqui, uma máquina virtual do Android, que vai ser o caso que eu vou estar utilizando para ficar mais fácil para demonstrar para vocês. Mas só que para utilizar uma máquina virtual no seu próprio computador, ele exige um pouco de memória do computador. Ele exige muitos recursos do computador. Então, para você poder rodar uma máquina virtual do Android, você precisa ter no mínimo 8 GB de memória RAM para poder subir uma máquina virtual normal e não pesar tanto o computador, não ficar muito lento. Então, é só entrar lá no Google Play, baixar esse app aqui e fazer a conexão. Então, você baixando esse app, ele vai dar um IP. Você vai conectar esse app na sua rede Wi-Fi, na sua casa, onde você estiver, na sua rede Wi-Fi. E ao conectar na rede Wi-Fi, você vai receber um IP. Ele vai aparecer um IP lá na tela do seu celular para você conectar na IDE. Então, eu vou voltar lá na IDE e mostrar onde você vai configurar esse IP. Para você configurar o IP que está aparecendo no aplicativo do celular para fazer a comunicação e fazer os testes do app diretamente no seu celular, você vai vir aqui em Tools e aqui ele vai ter a Basic for Android, o nome do aplicativo que acabou de baixar. Como eu não conectei nenhum aplicativo aqui, ele não está aparecendo os IP conectados. Então, eu vou vir aqui em Connect, em New IP. Você vai pegar o IP que foi informado lá e digitar aqui e dar para conectar. Como eu não tenho o app aqui, um celular para você mostrar, eu abri uma máquina virtual aqui. Então, eu vou fazer o teste diretamente aqui nessa máquina virtual, que é para poder também exibir para vocês melhor a execução do app. Ok? Então, vamos lá no nosso primeiro projeto aqui. Então, eu já abro o projeto e esse projeto, como que funciona o desenvolvimento de app para smartphone? Cada página do app, na verdade, cada página que você seleciona, ele é chamado de layout. Então, a gente pode ter vários layouts em um app. Então, para a gente começar a programar, a gente tem que ter um layout. Então, ele já abriu o app aqui para a gente, um novo arquivo. A gente só precisa salvar esse arquivo, dar um nome para esse arquivo para a gente começar a programar. Então, eu vou vir aqui em salvar para dar um nome aqui. Eu vou deixar aqui em documentos mesmo, vou pôr como primeiro app. Ok? Vou dar yes, porque ele falou que já existia, que foi o teste que eu fiz. E agora, como que a gente faz para criar o layout? Se eu executar agora também, ele já vai aparecer lá na minha máquina virtual, mas vai aparecer em branco. Não vai aparecer nada, porque eu não fiz nenhum layout. E aqui também, ele não está... Está até desativado aqui. A forma que ele chama o primeiro layout, né? Que é o load layout aqui. Ele está até desativado, porque eu não tenho nenhum layout ainda ativo. Então, eu vou vir aqui em design, no menu design. Open design, onde que eu vou criar o meu layout. Só deixa eu redesenhar a tela aqui rapidinho. Beleza? Para aparecer a tela completa aqui. Ok? Então, eu estou aqui com a tela completa. E eu... Aqui a gente vai criar o nosso primeiro layout, tá? Então, eu vou vir aqui em add view. Eu vou só adicionar um botão. E dentro desse botão, eu vou gerar um evento do clique desse botão para exibir a mensagem. Aí você vai ver que como programar em Visual Basic já vai dar certo. Porque quem já tem o conhecimento, já vai conseguir fazer bastante coisa aqui nesse app aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou adicionar uma view, que é um botão. Então, eu estou aqui com um botão normal. Aqui eu tenho as propriedades do botão, onde eu consigo colocar o nome. Então, vamos pular btn1, por exemplo. Aqui é onde que eu faço as configurações de layout, o tamanho do botão, tudo. Só que como para essa aula não ficar muito longa, só vou pôr um botão aqui de exemplo. E também vou adicionar esse botão lá e salvar o layout. Ok? Então, vamos lá. Vamos salvar o layout aqui. Vou clicar aqui em salvar. O nome do layout que eu vou colocar vai ser layout1. Só vou pôr ly1. Vou clicar em ok. Então, eu salvei o layout. Agora, vamos mudar o texto do botão, que é a propriedade teste. E digitar, por exemplo, clique. Aqui. Ok? Vamos salvar. Agora, a coisa mais interessante que a gente tem aqui, que ele já vai gerar o evento automaticamente aqui para a gente. Eu posso clicar com o botão direito, adicionar novas views, né? Rádio botão, proxy bar, panel, que a gente vai ver mais para frente isso daqui. Mas vamos vir aqui no generator e vamos, primeiro, instanciar o novo botão lá. Pode ver que a gente está até utilizando aqui, ele já aparece din, que já é um comando de dimensionar a memória lá no Visual Basic. Para quem trabalha com Basic, então vai ser bem tranquilo. Então, eu vou primeiro criar o botão lá. Ele já está criando lá no código para mim. E depois, eu vou criar também aqui. Clicar com o botão direito no botão. E clicar no evento. E criar, né? O evento clique aqui já direto. Pronto, pronto. É só salvar. Fechar aqui. Vindo aqui, ele já criou para mim o private btn1.button, que foi o din lá que a gente fez, né? Que a gente gerou. E aqui ele está dando um erro, né? Ele está dando um erro aqui para a gente, porque a gente não está exibindo o layout, né? Não está carregando nenhum layout. Então, eu vou vir aqui, tirar o comentário dessa linha e abrir aqui o nosso lw1. Lw1, que foi o layout que a gente criou. Então, depois que a gente já corrigiu esse problema, ele já assumiu as mensagens de erro, né? Então, eu tenho o meu btn1, que foi o nome que eu dei, as botão. Eu poderia programar diretamente aqui também, sem lá gerar automático. Mas, como eu já gerei automático, a gente economiza código, né? Digitação de código. Então, agora, vamos lá digitar o nosso primeiro código aqui do botão 1. Ele já gerou o nosso evento clique aqui, btn1 clique. Bom, eu vou querer agora exibir uma mensagem aqui para o usuário. Vamos exibir a mensagem de Olá, Mundo. Então, para quem já trabalha com o Visual Basic, as primeiras versões do Basic, né? Já vai estar familiarizado com esse comando. Com esse comando que é o msgbox. Olha lá, já apareceu aqui para a gente exibir uma mensagem para o usuário. Eu vou abrir o parênteses aqui e digitar a mensagem. Eu vou digitar Olá, Mundo. Fechar e vou para o título. Então, título, primeiro app. Fechei. Legal, salvei. Terminei aqui o nosso código. Agora, eu vou executar. Ele vou primeiro abrir aqui a máquina virtual, né? Vou voltar aqui na tela. Vou dar um start e vamos voltar ela aqui para a tela. Ok, eu vou só redesenhar aqui melhor. Beleza, ele abriu aqui o nosso projeto. Já está exibindo aqui. Como eu não mudei nenhuma configuração do app, lá no layout do app, ele está exibindo aqui o título. Está como activity. E se eu clicar aqui no botão clique aqui, ele já apareceu lá a mensagem primeiro app Olá, Mundo. Então, quer dizer que a gente pode utilizar aqui a linguagem basic. Está nesse app. É muito legal, muito bacana e bem simples de programar. E a gente está utilizando aqui a linguagem basic. Bem bacana. Eu vou voltar lá para o layout. Então, vou dar ok aqui. E vou vir aqui e dar um stop na execução do meu app. Então, dando aqui o ctrl espaço, a gente consegue ver todos os comandos da linguagem que a gente pode utilizar. Então, quem já programa, como eu disse, em Visual Basic, já vai conhecer muitos dos comandos aqui. Então, é só a gente descendo aqui, a gente encontra todos os comandos que a gente pode utilizar. Então, tem o din, tem o for, tem o if, tem vários comandos aqui que a gente pode utilizar, que é da própria linguagem basic aqui. Nos próximos vídeos, para esse vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo eu vou dar mais exemplos de como a gente pode programar os nossos apps aqui e mais exemplos lá de configuração dos layouts, colocar mais botões, mais outras views, tá? Então, quem gostou, eu peço que dê um joinha aqui, se inscreva no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!